Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um de nossos inscritos, nosso muito obrigado! Olá, combatentes! Nesse episódio vamos falar sobre a participação da brasileira AKR no programa Hanjet da Tarkish Airspace Industria. A empresa brasileira está concluindo o desenvolvimento da estrutura e sistema da fuselagem traseira do primeiro protótipo da aeronave. A AKR está presente na feira Dubai Airshow 2021, junto com outras indústrias do mercado aeroespacial de defesa de todo o mundo. A AKR é especializada no desenvolvimento de produtos de alta tecnologia, com sede em São José dos Campos, Brasil, e desde a sua fundação em 1992, a AKR vem desenvolvendo produtos de alta tecnologia para o mercado aeroespacial e de defesa. A AKR está presente em 18 países, com cerca de 390 funcionários, e está instalada em uma área de 18 mil metros quadrados na cidade de São José dos Campos. Já o programa Hanjet é um desenvolvimento da indústria turca para o desenvolvimento de um treinador avançado e ataque leve para dois ocupantes em configuração tandem. Ele será capaz de operar em velocidades supersônicas e será equipado com aviônicas modernas e foi projetado para supor as demandas de um treinador capaz de preparar os pilotos para os desafios trazidos para os novos caças de quinta geração. A TAI, Tarkish Airspace Industria, selecionou a AKR como parceira para o desenvolvimento e detalhamento do projeto estrutural, do cálculo estrutural, das instalações de sistemas de fuselagem traseira, parte da fuselagem central e das instalações de empenagem do Hanjet, em função do reconhecimento da expertise já demonstrada em outros programas semelhantes por parte da AKR. Esse projeto exigiu o engajamento de uma significativa equipe de engenheiros e técnicos especializados nas áreas de análise estrutural, projetos de estruturas, de sistemas, engenharia de sistemas, engenharia de manufatura, qualidade e certificação, trabalhando de forma integrada com os times de ambas as empresas, tanto as localizadas aqui no Brasil, quanto as lá da Turquia. A Turquia está se tornando rapidamente um ator muito importante no mercado de defesa, com foco preponderante na capacitação e no desenvolvimento da indústria local, sempre tendo como referência os mais altos padrões tecnológicos. Dentro desse cenário, a seleção da AKR como parceira tecnológica preferencial para a Turquia em seus projetos mais importantes é uma grande honra e coroa os esforços de internacionalização da empresa, que se firma como um importante fornecedor de soluções integradas, disse o senhor da operação da AKR, Fernando Ferraz. O Brasil tem muito o que aprender com a Turquia. Em pouco tempo, eles estão conseguindo desenvolver vários projetos. Bom para a AKR, que poderá mostrar toda a sua expertise nessa área. Parabéns a AKR, boa sorte. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.